Alô Romeiros, vamos pro Juazeiro, ver nossa mãe das dores e meu padre Cis Romã Amigo, vamos agora, amigo, vamos ligeiro, amigo, em Romaria, vamos já pro Juazeiro Amigo, vamos agora, amigo, vamos ligeiro, amigo, em Romaria, vamos já pro Juazeiro Amigo, vamos de jipe, de cavalo ou de jumento, sem ligar com sofrimento De pau de arara também, de ônibus que hoje tem, rodando pra todo canto, top que eu não sei o tanto De moto ou de bicicleta, até de pé pegar reta pra terra do Padre Santo Amigo, vamos agora, amigo, em Romaria, vamos agora, amigo, em Romaria, vamos já pro Juazeiro Guai, seu app de vídeos curtos